Música Caio, Olga Monteiro Miranda Como eu previa, Marina não aceitou participar da festa Hoje eu sou o que restou da dor Eu quero estar do seu lado E comigo você nunca vai estar sozinha Então não vamos mais perder tempo, Luciano Eu posso me esconder, mas que a verdade seja dita agora Eu mudei por você, mas não quis sofrer Por ser tão real pra mim Eu tô aqui mesmo depois de tudo Porque eu não quero brigar com você desse jeito E a gente precisa conversar Eu não quero papo Mas eu quero Pelo menos pra você me explicar por que armou aquela briga Eu já te expliquei Porque eu vi as suas fotos com o Caio Você acha isso um pouco? Eu acho sim O que é que tem demais nas minhas fotos com o Caio? Pra você brigar daquele jeito e falar comigo do jeito que falou O que é que tem demais? O que é que tem demais, Marina? Deus, o que aconteceu com você? Foi a cidade grande que te deixou assim? Por que que você mudou tanto, Luciano? Por quê? Ai, ai, tanta loja Hoje eu não saio daqui sem arrumar emprego Ah, macarrão de novo, hein? Que surpresa, Bugumil Mas com tempero especial E o que é que tem de especial nesse tempero de carne moída? Oh, muito ketchup Senhores, acabo de iniciar uma greve de fome Vocês são galera, convocação geral Pra sala, todo mundo, chega aí Brunão, vem cá Ah, macho lá, vem lanhada Não, não, não Não tem lanhada por aí, não Seguinte Chega aí, Bugumil Eu tenho um comunicado a fazer pros meus amigos Nós vamos receber uma visita aí por alguns dias Ah, não me diga que você vai botar mais um marmanjo Pra morar nesse apertamento, né? Eu não diria exatamente assim Um marmanjo Eu diria uma princesinha Só um minuto Oi, gente Paula Ó, antes que vocês comecem a reclamar Eu só vim passar uns dias, tá? E eu vou ajudar no que vocês precisarem Peraí, gente Que cheiro é esse, gente? Caracas! A nossa comida que queimou! Ah, ganhamos que não foi uma grande perda, né, gente? Ninguém se preocupa, ninguém se preocupa Chegou quem? Paulinha trazendo uma lasanha deliciosa pra gente Ah, não Mas ainda tá bom E assim vai ser E assim vai ser Hoje Pelo menos hoje Amorou Ah É isso Vou ter que encarar de uma vez Galera Fazia tempo que eu não comia uma lasanha assim É, Paula Mandou muito bem Nada como um toque feminino numa casa Não, não E principalmente quando esse toque feminino Vem aqui, ó Da minha gatinha Valeu, galera Tava Tava bom demais Mas agora eu vou ter que ir pra biblioteca Peraí, Bogomil Ninguém sai antes de lavar a louça e arrumar a cozinha Não é? Peraí Lavar a louça Marina, licença Pode entrar Fiquei sabendo que você não almoçou e resolvi te trazer um lanchinho Olha, você foi a minha avó que ele mandou? Você pode dar meia volta e ir embora, tá? Ai, Feridiana, para! Não, Alex, é assim tudo de bom, sabe? Às vezes eu acho que eu tô sonhando, sabia? Mas assim, sonhando muito Ô, Normadinho, dá pra parar de falar no Alex um minutinho, por favor? Não, não dá, sabe por quê? Porque quando você conquistar o seu caissário Eu vou ter que ficar ouvindo você falar que você não é isso Que você não é aquilo Que você não é aquele outro, sabe? Luciano? Olha, Marina, não vou mentir pra você, não Foi a sua avó quem me chamou, sim E nem precisa me dizer por quê Ela quer que você me convença a aceitar a festa, né? Olha, Caio, não precisa nem perder seu tempo, tá? Eu não quero festa nenhuma E nada nesse mundo vai me fazer mudar de ideia Se eu lhe disser que tem um motivo muito importante pra você mudar de ideia Impossível Que motivo seria esse? Marina A sua avó tá com os dias contados A dona Olga tá muito doente, tem pouco tempo de vida